Há uma chance Colocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai Quando um homem e mulher Se deixam levar É fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar O amor There's a story which is waiting for a heart to write I'm going crazy here Just wanting you to close up the night When the love in the woman Finds the love in the man There's nothing too precious to hold it The door is open for the time When your heart returns Oh wow And the silence of the keys Will you burn Our heart When a hidden woman Finds the heat in the man The pretty bars forever And the love in the man There's a story which is There's not a time My love When the search has to end I'm on the wrong way street I need it more than just a friend And it's standing here Just try to touch the stars Nothing else to lose When you're reaching for the infinite Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar o amor Onde o tremendo